Muito bem, pessoal. Nesse vídeo aqui a gente vai dar continuidade a um mini projetinho, mas com um subassunto diferente, um subtema. E aqui no nosso caso a gente vai estar ordenando os nossos arquivos dentro de um diretório específico a partir da data que a gente extraiu no último vídeo, utilizando rejex. E aí a gente vai estar passando essa lista de arquivos para o nosso método que vai concatenar os PDFs. Então eu acabei segmentando em três. Eu falei no primeiro vídeo que eu ia fazer em dois vídeos, mas eu achei interessante segmentar em três que fica mais curtinho, mais objetivo, um assunto muito específico e segmentado para facilitar o entendimento, tá bom? Então vamos passar para o nosso projeto agora. Esse aqui foi o código do primeiro vídeo, onde a gente executou a busca pelo padrão. E agora eu vou criar, depois eu coloco isso, gente, em outro módulo, tá? Um outro ponto pai. Mas agora a gente vai estar criando o sorting files by date, tá certo? E aí a gente vai estar recebendo aqui o file path ou directory, tá? Vamos chamar de directory path, faz mais sentido porque a gente vai estar utilizando o diretório, não apenas um arquivo, né? Então a gente vai buscar no diretório. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é puxar esses arquivos do diretório. Então primeiro a gente vai criar o or, onde eu vou estar explicando o seguinte. Eu vou dar um F para um F dentro, né, de um diretório específico, onde eu vou estar botando o S listdir, passando o directory path. A cada arquivo ou qualquer item que esteja dentro desse diretório, porque a gente não consegue filtrar apenas pelo listdir, porque o listdir pega tudo que está dentro daquele diretório, inclusive outros diretórios, tá certo? E aí o que eu vou poder usar aqui é uma condicional, é um if. E eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o OS de novo, e eu vou estar definindo o path, e eu vou estar falando o seguinte, olha, esse cara aqui, ele é um arquivo, esse file, achei, só que aqui eu preciso de uma coisa, eu preciso do nome do meu path ou o nome do arquivo. Então, eu posso utilizar um outro método, o OS path, que é o join. Eu vou estar juntando aquilo ali, ao invés de fazer um join puro, que é onde eu definiria ali qual é o separador, eu já uso esse cara aqui, que ele já vai definir para mim o jeito certinho de concatenar essas strings para criar, para gerar, tá, um path, um caminho, certo? Então, se ele é um arquivo, de fato, e não um diretório, eu vou adicionar essa lista, tá bom? Depois eu vou colocar alguns arquivinhos lá com subdiretórios para a gente poder testar esse cara. Eu depois, então, preciso filtrar esse cara, né? Então, eu vou deixar para criar depois, porque primeiro eu preciso ordenar, tá certo? Então, eu preciso ordenar, for file and files, e aí eu preciso do seguinte, de uma variável que vai hospedar essa lista de tuplas, que é arquivo, data. Esta é a minha lista, eu vou verificar cada arquivo e vou ordenar. Então, vamos criar os sources de uma vez. Eu vou estar retornando esse cara, que é a ordenação dessa lista. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, passar a minha lista como parâmetro. Depois disso, Juliana, como é que ele vai definir ali que ele vai ordenar? Ele não vai ordenar apenas a tupla inteira, ele vai ordenar por apenas um item dessa tupla. Então, na minha aqui, eu vou estar utilizando a função lambda para que eu possa passar como parâmetro uma função, e a partir dessa função, ele encontra ali o elemento que ele vai estar passando como chave. Então, aqui no meu caso, para cada x, cada tupla, eu vou passar como chave x1. Porque se a gente for pensar, se quando eu estiver retornando daqui, eu vou estar agrupando em tuplas, deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, eu vou ter a seguinte estrutura. A minha tupla vai ser o filename e a data, o padrão, está certo? É isso aqui que eu tenho. Então, como em Python a gente começa com 0, 0, 1, está certo? Então, aqui a gente tem o 1 sendo a data e é por ela que eu vou ordenar, beleza? E aí, quando eu tiver o sort executado em cima do segundo elemento da minha tupla, eu vou ter uma lista ordenada de tuplas baseada no segundo elemento ao nome dos meus arquivos baseados nesse padrão, que é a data. Ok, então agora, o que eu preciso fazer? Primeiro, eu preciso verificar se aquele meu arquivo é um PDF. porque eu estou verificando aqui em cima só se é arquivo, está certo? Então, se file, aí eu vou estar fazendo o seguinte, como é uma string, eu já posso usar o lower, ends with.pdf, eu já sei que ele é o arquivo PDF. Então, a partir daqui, eu vou chamar o meu método. Perdão, gente, eu lido tanto com classe que eu falo método. A minha função, ExtractDateFromFile, que, novamente, está no primeiro vídeo que a gente fez, vou colocar aqui e vou passar o nome desse cara, que é o file, como parâmetro. E aí, ele vai buscar, vai devolver esse carinha aqui. E, depois disso, a gente precisa fazer uma outra verificação. Se ele encontrou uma data, porque eu posso estar lidando com um arquivo que não tem data. E aí, nessa hora, eu preciso tratar também. Mas vamos considerar que todos têm, e a gente só vai verificar se realmente foi. Então, se date, with date, append. E aí, sim, a gente vem com a nossa tupla. File, que é o file name dele, e date. O que a gente fez até agora? Listou todos os arquivos, criou uma lista para receber a lista de tuplas, onde os elementos das tuplas são o nome do arquivo e a data que a gente extraiu a partir do método que a gente fez no vídeo anterior. Depois disso, como a gente vai, no próximo vídeo, ordenar os arquivos PDF e mesclá-los a partir da data, eu preciso passar uma lista ordenada para que, quando passar essa lista de arquivos para o método que vai estar executando a concatelação, ele coloque na ordem correta. Então, return sorted, a lista de tuplas com a nossa chave específica aqui, que é o λx de tupla, o segundo elemento da nossa tupla. O que falta? A gente testar se o bicho está rodando. Vamos ver, então, isso. Ok, já copiei para cá. Vou deletar esse aqui, que é o diretório final. Por quê? Porque isso aqui é no segundo passo, os arquivos mesclados. Então, o que eu tenho aqui agora são esses arquivos, está certo? Nesses dois. E aí, o que eu preciso passar para ele? Eu preciso passar o diretório correto para o diretório, para o diretório dentro desse diretório. Eu vou pegar o caminho. Ok. E aí, o que ele vai fazer? É retornar a lista de tuplas. Vamos rodar e ver qual é o resultado, ver se deu tudo certo, né? Ok. Só que eu não joguei isso para nada, nem dei print. Vamos lá ver. Nada bom que são só dois arquivos por cada diretório, né? Então, vamos olhar aqui e ver se está certinho. Dia 1º de 5 de 2023. Então, pegou a data certinho. Eu tenho aqui o editado a Transpetro, com a data 15 de 5 de 2023. Ele ordenou corretamente, porque eu tenho 1 de 5 e 15 de 5. Ok. Ele fez crescente, né? Do mais antigo para o mais novo. Segundo, aqui, ó. A data está aqui. E também aqui, propósito de consultoria. 23 de 2 do 1. Então, 12 de 1 de 2022. E 2023, 2 de 1. Então, ele ordenou corretamente. E nos retornou a lista de tuplas que a gente precisava. Muito bem, gente. É esse. Era esse o objetivo do vídeo. A gente fazer essa ordenação dos nossos arquivos, utilizando uma substring dentro do nome do arquivo. Tá? No nosso caso, especificamente, uma data. Próximo método para fechar esse mini projetinho vai ser o de concatenar os PDFs a partir dessa lista. Então, a gente vai receber as listas, tá bom? E vai concatenar os PDFs a partir dessa ordenação já pré-estipulada nessas listas. Até o próximo vídeo. Tchau.